Há quase sete anos, Edmar Ferreira, preocupado com os problemas urbanos, já realizava algumas intervenções em espaços públicos. Mas foi em 2015 que surgiu a ideia de criar um grupo para realizar ações voluntárias. Foi aí que surgiu o coletivo Multiplicidade. A ideia surgiu em 2015, pesquisando a respeito de intervenções urbanas. A gente foi ver exemplos de outras intervenções que aconteciam em outras cidades e resolveu trazer a ideia para cá e realizar séries de intervenções das mais diversas formas. Dentre elas, a colagem de lambi-lambi, que para quem não sabe, lambi-lambi é uma espécie de cartaz, que ele é confeccionado com alguma mensagem que você quer passar, alguma informação. E a gente dá prioridade a locais onde já há poluição visual. Porque o objetivo é, já que não tem a condição de eliminar toda a poluição visual da cidade, provocada por cartazes, com anúncios de festas e outras coisas, a gente vai dar uma nova cara. Já que não pode extinguir de vez, a gente usa a intervenção colambi nesses locais, levando poesias, levando frases reflexivas, frases de motivação para as pessoas. Hoje, o coletivo conta com 11 jovens que desenvolvem projetos voluntários culturais pela cidade, como Versos na Rua, Estado Laico e outras iniciativas, como arborizações de praças e avenidas. No começo, a gente estava com a ideia de fazer com que a cultura pop se espalhasse, com desenhos em postes. E, hoje em dia, a gente está mais para a questão de fazer poemas nas ruas. E a gente coloca lambi-lambi. E, ultimamente, por último, a gente está começando colocando mudas nas praças, para poder dar uma aparência melhor para a cidade, que já é bonita. Bom, o pessoal lê bastante isso na internet, vê que o pessoal se importa. Mas, nisso, eles têm em mente que isso acontece longe da gente, em capitais. E meu intuito é que o pessoal veja, tanto na internet como na televisão, e perceba que isso está no nosso cotidiano. A gente tem que trazer para a nossa vida a preocupação com o meio ambiente, com árvores, com a poluição que acontece. Então, é só isso. É uma mensagem de conscientização para o pessoal. Emanuel foi um dos últimos a integrar o coletivo Multiplicidade. Além de fazer parte de um grupo com muitas afinidades, ele é adepto da ideia de tornar os espaços públicos mais agradáveis e menos poluídos visualmente. Me chamou a atenção bastante a amizade do pessoal, porque a gente foi bem recepcido com o pessoal, bastante. E eu achei bem interessante essa ideia de trazer a poesia do próprio pessoal da terra e que a gente foi bem recepido com os espaços públicos mais agradáveis e menos poluídos visualmente. E aí A gente foi bem recepido com os espaços públicos mais agradáveis e menos poluídos visualmente. E aí